A nossa expectativa com relação a esse congresso é que ele continue na trilha que nós temos seguido, de cada congresso ser maior e melhor do que o anterior, procurando manter e melhorar o nível técnico e trazer para os profissionais de fundo de pensão, para os dirigentes, para os técnicos, as informações que eles precisam para o seu trabalho do dia a dia e para melhor direcionar a Previdência Complementar Brasileira. O congresso movimenta mais de 2.500 pessoas entre os participantes do congresso, os que assistem, aqueles que fazem palestras e o staff que o organiza, que mantém o funcionamento. No ano passado nós tivemos um congresso no auge da crise. Esse ano nós temos um congresso passado o grande pico da crise. Então eu acho que o que o congresso nos motiva esse ano é a gente discutir o que nós conseguimos aprender nesses últimos meses, nesse último ano e o que nós podemos ter de ferramenta para enfrentar momentos parecidos com esse no futuro. Eu convido a todos os profissionais, todos os dirigentes de fundo de pensão a participar do congresso, porque é mais uma oportunidade de crescimento técnico para eles e de troca de experiência. Talvez o mais importante do congresso seja essa oportunidade que todos têm de aprender uns com os outros e de trazer as suas experiências e de levar para casa a experiência dos outros. Tchau.